Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Nem mais, é tempo de parar Relax, para a mente limpar Mas evitando os voos, os automóveis e os hotéis com cama a mar Os restaurantes com réus, comida, ficamos tudo e ficamos cá Porque ir para a loja para descansar, vamos a partir para aqui ficar Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Descansar aqui e ter os bons momentos Porque não poupar mais uns sofrimentos Sem termos mais reservas, cancelamentos e certos destinos que são tormentos Há que usar nossos talentos e assim criar aqui divertimentos Praias de águas quentes trazem desilusões Na nossa piscina não há toparões Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Fazer um aquapark na banheira e acampar na sala de estar Ver séries até amanhecer e uma casa ao tesouro organizar Empilhar cadeiras para fazer a todo em fel e cobrir o chão com bolos de papel Partilhar as memórias de cada um, é por isso que não temos de ir a lado nenhum Ter férias em casa, ter férias, descansar sem stress Ter férias em casa, ter férias Ter férias em casa, ter férias